Olá, tudo bem? Como muitos dos meus amigos sabem, eu nunca fui muito fã de sopa. Tenho uma dificuldade muito grande com sopa. Até meus filhos não curtem sopa. Eles dizem que sopa não é janta, sopa não é refeição. E por incrível que pareça, nessa época do ano, aqui na nossa cidade está um pouquinho frio, está uma chuva lá fora e hoje surgiu uma oportunidade bacana de mostrar para vocês a melhor sopa do mundo. Se alguém na tua família não gosta de sopa, essa sopa é para ele. Se o teu filho não gosta de sopa, essa sopa é especificamente para ele. É uma sopa para adultos, mas é uma sopa muito gostosa. É uma sopa que mudou minha opinião em relação à questão da sopa. Essa sopa, pessoal, se chama sopa do Incor. Muita gente atribui a essa sopa a possibilidade de desintoxicação, emagrecimento, coisas afim. Mas eu nunca pude comprovar nada disso, como vocês estão tendo a oportunidade de ver aqui. Para mim, simplesmente é uma sopa gostosa. Ela é simplesmente a melhor sopa que eu já tive a oportunidade de tomar. E isso em razão de dois ingredientes que eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pelo menos dois ou três sites que têm essa receita da sopa do Incor em versões diferentes. E aí você vê qual é a versão dessa sopa que melhor se enquadra com aquilo que você tem na geladeira. Todas elas são sensacionais. Eu até pensei em chamar de sopa saudável. Uma amiga, hoje pela manhã, na live, deu a sugestão de a gente chamar essa sopa de sopa saudável. Mas eu acho que vou chamar da melhor sopa do mundo, porque realmente é muito gostosa. Eu vou apresentar os ingredientes de uma maneira genérica, antes de mostrá-los porcionadinhos, só para você conhecer alguns ingredientes que, por exemplo, eu não conhecia. Um especificamente, tá bom? Vamos conhecer os ingredientes? Vamos lá? Então aqui, pessoal, estão os ingredientes. Nós vamos colocar uma parte de repolho, uma pequena parte do repolho. Repolho é um vegetal conhecido. Cenoura. O nabo. Cebola. A cebola pode ser substituída por salsão, para quem gosta ou preferir. Pimentão, qualquer cor. Berinjela. Vagem. Bastante cebolinha. Salsinha e cebolinha. Bastante cheiro verde. O ingrediente, na minha opinião, principal, que faz a diferença 100%. Pimenta branca. Um pouco de molho de tomate. Caldo de galinha. A recomendação da receita era aquele caldo em pó, light, mas eu não encontrei. E alho. Agora a gente vai porcionar os ingredientes e mostrar para vocês. Pessoal, então olha lá. Então aqui a gente tem. A receita é muito simples, é muito fácil e acho que qualquer um consegue acertar. Um pimentão. Uma unidade de pimentão. Lembra de na unidade do pimentão retirar as sementes e aqueles pedacinhos brancos. Uma cebola picada. Uma cebola picada. Um pimentão picado. Uma cebola picada. Uma cenoura picada. Uma xícara de repolho picada. Uma xícara de vagem picada. Uma xícara de nabo picada. Uma xícara de berinjela picada. Uma xícara de molho de tomate. E uma xícara de salsinha, que não entra na panela. Salsinha, rica em vitamina C, ela não entra na panela. Ela só é misturada depois da nossa sopa pronta. Lembre, a nossa sopa não leva sal. Ela leva apenas um cubo de caldo de galinha. Uma colherinha de café da pimenta branca. Isso faz toda a diferença. E dois dentes de alho. Se você perceber, é tudo um pimentão, uma cebola, uma cenoura. Um cubo. Uma colher de café de pimenta branca. Uma xícara de repolho. Uma xícara de vagem. Lembra na vagem de tirar os fios para ela não ficar fibrosa. Uma xícara de nabo. Uma xícara de vagem. Uma xícara de molho. E uma xícara de salsinha. É importante a gente lembrar o seguinte. Uma xícara de nabo deu o equivalente mais ou menos a meia unidade daquele nabo grande. Deu certinho uma xícara. Meio repolho pequeno, tirando as folhas de fora, deu mais ou menos meia xícara. Meia berinjela grande, deu o equivalente também a nossa uma xícara de berinjela picada. Agora, pessoal, a gente vai colocar na panela de pressão. Lembrando sempre, nós não vamos utilizar o óleo. Nós vamos incluir todos os ingredientes juntos, um a um, sem refogar nenhum dos ingredientes. Para quê? Para que se você desejar, você possa bater no liquidificador e tomar como sopa fria também nos dias quentes. Tá bom? Nenhum, nenhum dos ingredientes é refogado. Todos são colocados dentro da panela e cobertos com dois dentes de água. Vamos fazer isso, então? Então, vamos colocar os ingredientes na panela, pessoal? Não existe uma ordem correta. Então, o repolho, a vagem, o nabo, a berinjela, a pimenta, a pimenta, o caldo, o alho, a unidade de cenoura, a cebola, e o molho de tomate. Um ingrediente que nós não havíamos mostrado, mas que é muito importante, pessoal, é uma folhinha de louro também. Agora a gente vai colocar a água. Na panela elétrica, na panela de pressão elétrica, a gente utilizou um litro 250 de água. É importante lembrar que quem utiliza a panela da boca do fogão, a panela evapora. Então, a recomendação é um litro 750 ml de água. Veja que nós não incluímos aqui a salsinha ainda. A salsinha só vai depois que a nossa sopa estiver pronta. A gente vai deixar por meia horinha aqui na panelinha de pressão. Daqui a pouco a gente volta e mostra como é que vai ficar. Olá, pessoal. Prontinha a nossa sopa. A gente já vai servir. E vamos conversar de novo. Meus amigos, aqui está o final da nossa sopa do Incor. Dá uma olhadinha. Aquela salsinha, em vez de colocar toda ela na sopa, eu pessoalmente prefiro deixar ela quentinha e colocar para ela não ficar murcha, sabe? Então, eu coloco sobre a sopa. Quando essa sopa esfria, você pode estar reaquecendo e colocando o temperinho verde, colocando a salsinha de novo. Ou, se você preferir, depois de fria, você pode bater no liquidificador e, nesse verãozão, tomar como uma sopa fria. Principal segredo da sopa. A pimenta branca. A pimenta branca e o nabo. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa sopa do Incor. O importante é entender o seguinte, que por mais que você tenha ouvido falar dos benefícios dessa sopa do Incor, para emagrecimento, desintoxicação, eu gostaria que você fizesse essa sopa com o objetivo de experimentar a melhor sopa do mundo. Com o objetivo de fazer aquelas pessoas que você conhece, que não gostam de sopa, passarem a gostar de sopa. Se você tem alguma necessidade metabólica, emagrecimento, desintoxicação, ou qualquer coisa nesse sentido, a recomendação é que você procure um médico. Evite essas receitas mirabolantes de internet. Evite essas receitas, principalmente, que exigem, por exemplo, que o sujeito permaneça dias e dias a fio com um alimento só, ou restringindo determinados tipos de alimento. Busque sempre orientação médica e nutricional, se você precisar emagrecer ou desintoxicar por qualquer razão, tá bom? Essa sopa tem o objetivo de ser uma diversão, de ser um prazer aí na tua vida. Espero que você tenha ficado feliz com essa receita que a gente dividiu juntos agora. Tá bom, pessoal? Tamo junto, um grande abraço e a gente se fala na sequência. Tchau, tchau! 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 Tchau!